Vem aí, Eliane Alcimar! Por que desapareceu? Se pra você tá terminado Então fica complicado Já estou apaixonada Os momentos que passamos juntos Foi tudo tão gostoso Não me envejo sem teus beijos Teus carinhos Eu sozinha de novo Eu me encontrei em teu olhar Fico perdida se me deixar O que você está fazendo comigo é covardia Se estou sendo chato Queira me desculpar Estou desesperada Só você pra me acalmar Já chegamos em frente A portão vai lhe aflorar Me convida pra entrar A um rato em explorar Os momentos que passamos juntos Foi tudo tão gostoso Não me envejo sem teus beijos Teus carinhos Eu sozinha de novo Eu me encontrei em teu olhar Fico perdida se me deixar O que você está fazendo comigo é covardia Se estou sendo chato Queira me desculpar Queira me desculpar Estou desesperada Só você pra me acalmar Já chegamos em frente A portão vai lhe aflorar Me convida pra lhe aflorar Estou sem um chaco, queira me desculpar, estou desesperada, só você vai me acalmar. Já chegamos em frente ao portão, olha agora, me convida pra entrar, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora.